Se tá querendo a tua vitória Joga a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Ao meu comando Batendo minha palma na mão Me sosseguei até aqui, foi o Senhor que me ajudou Me deu graça e me abençoou Me lavou com o seu sangue e me mostrou Que é o amor, ele me abraçou Me purificou Hoje eu ando com o brinco, não importa onde for Ele é o nosso amigo, é o nosso protetor Todo dia todo Hora dele não posso confiar Olhando só não Hoje eu sei que vai me honrar Hoje eu ando com o brinco, eu ando com o brinco Minha vitória Ele já se deu Tá querendo que o milagre é o irmão Vou te ensinar Me tendo esse refrão Se tá querendo tua vitória Pode chorar Se tá querendo tua vitória Pode chorar Ora, chora que a vitória vai chegar Ora, chora que a vitória DJ, DJ Toca na madeira Chora, chora Chora que a vitória vai chegar Joga a mão do céu Vai, vai Obrigado, Senhor Eu cheguei até aqui, foi o Senhor que me ajudou Me deu graça e me abençoou Me lavou com o seu sangue e me mostrou Que é o amor Ele me abraçou E purificou Hoje eu ando com o brinco, eu ando com o brinco, eu ando com o brinco Todo dia, toda hora, nem não posso confiar Olhando, chorando Hoje eu sei que vai me honrar Hoje é ele Abençoe Minha vitória Tá querendo teu milagre, baranhão Vou te ensinar Joga a mão e canta aí, vai Se tá querendo Ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo Ora, pode chorar Ora, chora que a vitória vai chegar Ora, se tá querendo a tua vitória Quenta São Luís Quenta São Luís Quenta São Luís Se tá querendo a tua vitória Se tá querendo a tua vitória Ora, pode chorar Ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo a tua vitória Ora, se tá querendo a tua vitória Pode chorar Ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo a tua vitória Ora, se tá querendo a tua vitória Pode chorar Ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Pode chorar, que é tua vitória Pra encerrar, toca a mão pro céu Botando na cobra na mão, botando na cobra na mão Já, já, vai, vai, vai Toca a mão pro céu pra encerrar, São Luís Joga a mão e faz barulho Valeu, São Luís Valeu, Maranhão Valeu, São Luís Valeu, Maranhão Valeu, Maranhão Valeu, Maranhão